Esse bicho acha que tá doente, né Sérgio? É, tá parecendo. Vai, vai parar dentro de casa esse passarinho aqui, ó, não sei o que que ele tá querendo passarinho aqui. Será que é fiadinho, eu acho, hein. Passarinho, tá? Passarinho tá meio perdido da mãe, só pode. Perdido foi embora. Tchau. 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 Tchau.